Tem uma válvula aqui nesse caminhão, que quando ela está com defeito, já pega a dica aí sobre freios, sobre problemas complicados. Que para muitos é muito complicado, você está desmontando tudo. Mas você que está assistindo o vídeo, vai pegar essa dica, vai ajudar muito você. Essa válvula quando está com problema, lembrando que não é todos os caminhões. Mercedes, Volkswagen, tem vários modelos de caminhão, vários tipos de sistema de freio pneumático. Alguns cavalinhos também tem, é só você procurar. Ou seja, se você pisar no freio e começar a vazar, não, vou lá mostrar a válvula para vocês. Lembrando que é a válvula de duas vias, obdirecional. Vou mostrar aqui para vocês, ela está ali. Se por acaso ela estourar o reparo dela, a borrachinha de dentro, porque a função dela, os caminhões, no caso o Iveco, você vai encontrar nos Volkswagen, for cargo, encontro também no Scania, tudo que tem que lembrar aqui, no Scania, nos caminhões do Volvo. Vários caminhões que você vai encontrar. O Mercedes, o caminhão Mercedes, o 3-4, trocado, o bitruque, Mercedes, caminhãozinho do trocado para baixo, não tem essa válvula de duas vias não. Até agora nunca a vida é a minha vida, né? Pode aparecer amanhã. Agora, Iveco, for cargo, Volkswagen, os cavalinhos, Scania, Volvo. Talvez você encontre também no Iveco os cavalinhos, encontre também com certeza essa válvula. Se ela tiver com o reparo estourado, ela vai, quando você solta o maneco, ela vai fazer a válvula de pedal vazar. Já pega a dica, né? Solta o maneco, começa a vazar ar na válvula de pedal. Trava o maneco, parou de vazar ar. Mas quando você pisa no freio, começa a vazar ar na válvula do maneco, do estacionamento. Foi o estacionamento, né? Então essa válvula faz a função. Quando tiver acontecendo isso aí, você vem direto nela aqui. Lembrando aí, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sino aí que tem vários vídeos para vocês. E isso aí, passando em cima, é playlist de vários vídeos, ok? Dessa força, assistindo, que tem muitos conteúdos bons para vocês. Vou mostrar aqui a vocês aqui, essa válvula. Bom, pessoal, não sei se vai dar para ver direito ela aqui, ó. Passar por debaixo. Eita, enganchou tudo aqui, preto. Será que, ó? Vocês estão vendo ela? É a famosa válvula de duas vias, ou bidirecional. Vocês estão vendo a foto dela aí, quando eu vou mostrar a vocês? Essa válvula, ela tem um pistãozinho dentro dela. E a função dela é o quê? É ajudar o cuicão de freio aqui, ó. Ajudar o cuicão de freio. Essa é a função daquela válvula, né? Quando você pisa no freio, pronto. Soltou o maneco, né? Soltou o estacionamento. Vai vir o ar e vai encolher a mola e vai liberar o caminhão. Vai liberar o seu caminhãozinho. Liberou, beleza. Quando você pisa no freio, o que acontece? Vai vir, porque ali é três mangueiras. Uma mangueira, essa aqui, vem pra... Pra... Pra uma válvulazinha aqui, né? Ou um T mesmo, que vai vir pra os dois cuicões de freio. Outra mangueira ali, ela vai vir do maneco. Quando soltar o maneco, vai vir o ar, vai entrar na válvula e vai vir pra liberar o caminhão. Né? A outra válvula vai vir do freio. Quando você pisa no freio, vai vir também o ar, vai entrar na válvula aqui, ó. E vai também vir pra cá. Pra ajudar o sistema de freio. Pra ajudar essa mola aqui, ó. Ok? Pra ajudar. Por quê? O ar que poderia ser jogado fora, né? No caso, quando pisa no freio, vai vir ar pra ajudar a encolher aqui, ó. Ajuda o sistema de freio, do cuicão de freio. Essa é a função dela, né? Ajuda o sistema de freio, desse cuicão. Então, só pra isso. Mas quando ela dá problema, é essas dicas aí que eu falei pra vocês. Ok, pessoal?